Música Tendo em meu coração real certeza Venha aos céus como estou a habitar Pois minha sorte é eterna ou riqueza Estão no céu onde as irei gozar Quero ó Senhor ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Tem que me dará da eterna uma ação Grande a volta do Galadão Com testemunho levarei comigo Pois nesse mundo manifestarei Que Jesus Cristo é um verdadeiro amigo Por quem a paz e a vida encontrei Quero ó Senhor ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Tem que me dará da eterna uma ação Grande a volta do Galadão Vivo em você e tem você esperança Não sinto neste mundo mais prazer Receberei no céu a minha imensa Que Deus irá por Cristo conceder Quero ó Senhor ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Tem que me dará da eterna uma ação Grande a volta do Galadão Grande a volta do Galadão Quero ó Senhor ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Tem que me dará da eterna uma ação Grande a volta do Galadão Grande a volta do Galadão Grande a volta do Galadão